Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou de volta, depois de uma breve pausa. Voltei aqui para o canal e dessa vez é para ficar, pelo menos por um longo prazo. Se eu precisar de mais uns tempinhos de descanso, eu volto para vocês me entendem, né? Mas por enquanto não. Então, por enquanto a prevenção vai continuar, com os vídeos semanais e também com as lives. Já começamos nessa próxima sexta-feira, dia 7 de maio, às 20h de Portugal. Às 16h do Brasil teremos a primeira live aqui do canal, então fica ligadinho. Também lá no meu Instagram, que é o arroba turismologa pelo mundo oficial, porque já vou começar, né? Já comecei a postar, os conteúdos já estão vindo pouco a pouco e os vídeos também vão voltar. Belezinha? Então, antes de tudo, para poder já ajudar, dar aquela forcinha para o YouTube ajudar, né? Já que a gente ficou parada por um tempinho, o YouTube dá aquela zicada aí no nosso vídeo. Então já deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreva, tudo que vocês já sabem. Tá bom? Então eu vim trazer uma novidade para vocês. Eu sempre falo sobre estudar em Portugal, né? Como eu sempre falo aqui, para mim, uma das melhores maneiras de você emigrar para Portugal é através do estudo. Então, além de você ter mais conhecimento, de você se desenvolver, ter uma nova profissão, de repente, ou melhorar, né? Aprender mais, algo a mais na sua profissão, te possibilita morar legalmente em Portugal, te possibilita contar anos para, de repente, tirar aí sua nacionalidade portuguesa depois de cinco anos, tá? Então, para você da área do turismo, que de repente já fez um curso de graduação, não está muito afim de começar um mestrado agora, de repente nem é da área do turismo, mas tem a pretensão de trabalhar na área, né? A gente sabe que o turismo está parado por agora, mas se Deus quiser, vai voltar, né? Com certeza isso vai acabar e o turismo vai voltar. Ah, então, hotelaria, alimentos e bebidas, né? Restauração, tudo isso, eventos, tudo isso vai voltar. Então, se você quiser se qualificar aqui em Portugal, né? Em um país europeu com visto de turista. O turismo de Portugal, eles têm 12 escolas especializadas em ensinar pessoas a trabalhar no turismo em diversas áreas da hotelaria, em eventos, restauração. Eles têm vários cursos, tanto a nível técnico, quanto cursos extras mesmo, cursos de curta duração, né? Que te ajudam ali a se qualificar para trabalhar no turismo. Dessa vez, eles abriram candidatura para alunos internacionais. Ou seja, se você brasileiro quiser vir para Portugal para fazer um desses cursos, os cursos 7, chamado 7, né? Que é o CET, que são cursos de especialização nível 5. O que é o nível 5? O nível 5 é o nível que é depois do ensino médio, mas antes da graduação, tá? Então, a graduação aqui tem o nível 6 e o CET tem o nível 5. Ou seja, você é um técnico especialista na área. Você não tem só o ensino secundário, né? Que chamam aqui, que é o ensino médio. Mas você também não chega a ter a universidade. Você está naquele meio entre o secundário e a universidade. É um curso muito bom, muito reconhecido, tá? E eles têm ali uma seleção de cursos para vocês. Eu vou mostrar aqui. Mostrar não. Vou falar aqui alguns cursos que eles têm. Que é o curso de gestão e produção de cozinha. Gestão e produção de pastelaria. Gestão e restauração em bebidas. Gestão ateleira em alojamentos. Gestão do turismo. Só gestão do turismo. Turismo de natureza e aventura. Turismo cultural e patrimônios. Foods and Beverage Management. Hospitality Operations Management. E Culinary Arts. Ou seja, eles têm ali uma lista bem grande de cursos. Não é gratuito, tá? Tem cursos aqui entre 1.500 e 1.800 euros. Eles têm uma duração ali de aproximadamente um ano. Esse valor você pode dividir. Eles dão possibilidade de dividir em até 15 meses. Então ali 120, entre 100 euros e 120 euros ali por mês, tá? A inscrição nesse curso, ele vai até o dia 14 de maio, tá? Então até o dia 14 de maio você pode se inscrever. Ele tem um curso de 25 euros. E você vai passar por um processo seletivo. É muito fácil porque você vai poder entrar no site. Então você vai colocar lá o seu currículo, uma carta de motivação que tem que ser muito bem escrita, tá? Porque senão, que isso vale muito o ponto. Eu vou falar mais na frente. Então, o currículo, uma carta de motivação, o seu certificado de habilitação, ou seja, qual é o seu último estudo. Se foi ensino médio, se foi alguma graduação. E uma carta dizendo que você é ali, você é apto pra ser aluno internacional, né? Tem ali algumas questões, né, que te fazem ser ou não. Por exemplo, se você morar em Portugal há mais de dois anos, você não é considerado aluno internacional. Mas se você mora no Brasil, você tá apto, tá? Então é só fazer ali uma declaraçãozinha de que você é apto. Fazendo isso, paga 25 euros, você se inscreve. E depois disso tem a seleção. Como que funciona esse processo de seleção? 80% é a média do seu último estudo, né, das suas habilitações ali. Então, se foi uma graduação, se foi um ensino médio, 80% conta dessa sua média. E 20% conta ali da sua carta de motivação. Então, por isso que é muito importante você fazer ali uma boa carta de motivação, porque ela conta em 20%. Mas aí, depois que eu passei, Natália, vamos supor que eu passei, recebi lá o e-mail que eu passei. Como que eu devo proceder? Você vai proceder como um estudante normalíssimo. Você vai precisar pedir o seu visto de estudante, levar toda a documentação, tirar o visto. E depois vir pra Portugal, porque o 7, né, que é o curso aí de especialização, né, como eu falei, nível 5, ele conta com o visto de estudante também. Então, você não necessariamente precisa fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Esses níveis 7 também contam aí pra você tirar o seu visto, tá? Depois tem que enviar toda a documentação pra eles. Ele tem uma data até final de junho. E o ano letivo, né, o curso começa mesmo, ele é presencial e começa ali no início de outubro, tá? Se você quiser vir antes ali, a partir de junho, a escola te dá um apoio, né, mais todos os seus custos de alojamento, de transporte, né, tudo que você tiver ali fora a escola que você já vai ter que pagar, vai ser por sua conta, tá? Então, é um curso normal, como se você viesse a fazer uma graduação, como se você viesse a fazer uma pós-graduação. E a coisa que é um curso de técnico especialista, né, que é um curso mais curto, ele é mais focado na prática, tá? Então, é muito bacana pra quem já quer estudar realmente, né, não quer ficar muita teoria, mesmo na prática, aquilo que é no ponto, sabe? É direto ao ponto. Os cursos 7 são mesmo direto ao ponto, tá? Então, é isso, gente. Olha, as fronteiras ainda não abriram com o Brasil, eles estenderam aí até meados de maio. Mas, pra quem tem ali motivos, né, motivos justificáveis pra vir pra Portugal, como, por exemplo, quem tiver um visto de estudo, pode entrar em Portugal, não tem problema nenhum, desde que você justifique que, realmente, você se encontra numa dessas situações, tá? Então, se você tem aí o sonho de estar em Portugal, quem sabe essa é a sua oportunidade, estudar um pouquinho sobre o turismo. E as coisas já estão começando a voltar aqui em Portugal, a gente já saiu da última fase de desconfinamento, né, Esperamos que isso se prolongue, que o turismo volte, né, e trabalhar com o turismo é muito bom. Então, quem sabe essa não será a sua oportunidade, se qualificar no turismo e ainda ter ali o seu visto pra poder morar em Portugal. Belezinha, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Se atentem pra data, tá? Até dia 14 de maio. Belezinha? Então é isso, conta com o seu joinha, conta com a sua participação aqui no canal, né, pra ajudar ali na visualização, pra o YouTube não flopar a gente, né, e recuperar aí esse tempo perdido, tá bom? Um grande beijinho, muito obrigada pela companhia de sempre, nos vemos então em um próximo vídeo e também na nossa live de sexta-feira. Beijo, tchau.